olá meus queridos tudo bem com vocês espero que vocês estejam ótimo melhor do que ontem como sempre a gente tem falado aqui né hoje eu vou trazer pra vocês como fazer a biomassa há muito tempo estão pedindo pra mim mas eu não quis tomar tanto assim conhecimento porque a gente mexe com a fermentação natural a gente acha que às vezes é um pouco difícil mas devido tanto pedido aí a gente resolveu né procurar saber que é biomassa aí uma irmã do rio de janeiro comentando comigo se já tinha feito falei que não mas tinha seguidores que estava fazendo pão com a fermentação natural usando a biomassa e que fica muito delicioso e é muito potente com a saúde das pessoas então eu resolvi ensinar vocês a fazer a biomassa tá bom então não pule o vídeo seja muito bem vindo a este canal eu ensino tudo sim de fermento de litro todos os pães feito nesse canal todo tipo de massa é feito na fermentação natural então vamos lá para o nosso vídeo hoje como fazer a biomassa a natura né porque você pode comprar ela em pó mas hoje a gente vai ensinar ela na natura para vocês tá bem então eu peguei aqui gente nove bananas verde essa aqui é da roça lá do meu marido que ele planta umas coisinhas né mas você pode estar também vendo aí nas gôndolas do mercado geralmente tem mercado que tem banana verde então você pega lá a quantidade de banana que você quiser tá então a gente vai desmontar aqui é desmontar aqui banana por banana com esse cabinho sem rachar ela tá para não cortar essa parte aqui então vamos tirar com o cabinho inteirinho assim ó pode ser gente é qualquer tipo de banana mas eu tô utilizando aqui a banana nanica tá então vocês podem usar qualquer banana aí aí a gente vai soltando o cabinho aqui ó e agora a gente vai lavar elas de um por um com uma buchinha tá e eu já volto bom já lavei minhas banana tá e vamos colocar aqui na panela de pressão porque com a panela de pressão a gente tem noção de minutos que a gente vai estar tendo cozimento né então vamos colocar de um por um aqui também vai depender da quantidade de banana que você for utilizar como eu tô usando pouca quantidade aí a gente coloca água para cobrir elas apenas e quando ela pegar pressão eu vou contar oito minutos porque eu quero ela bem cozidinha como eu já fui uma pessoa que na época quando criança a gente passava necessidade e sabia que cozimento quanto mais cozida mais gostosa fica então eu vou deixar aqui oito minutos mas tem gente que deixa seis minutos tá assim cozinhar já volto bom já cozinhou saiu a pressão sozinha tá não precisa a gente tá tirando a pressão ó ela deu umas rachadinho alguns mas não tem problema que ela vai ficar macia vamos tirar aqui o garfo para não ter perigo de de tá se queimando porque tá bastante quente tá bom o cheiro é muito gostoso gente pra quem já comeu banana com fome que nem no meu caso o cheiro aqui é uma delícia acabei lembrando no meu tempo de infância que eu tinha uns 34 anos né que a gente ficou cinco dias sem ter o que comer dentro de casa e comia banana assim e é uma delícia não conto para vocês assim porque ai coitada da irmã lenícia não é isso não eu conto com orgulho dizer que meu pai fazer isso para que nós pudesse ter o que comer e não é ruim é muito gostoso você pode fazer aí para comer para você ver o quanto que é bom tá então eu vou tirar no de um por um aqui porque tem que ser ainda quente tá não pode esfriar para que quando você for aí bater no liquidificador ou no triturador ou mesmo esmagar com o garfo ela possa estar super macia que nem eu vou fazer aqui com o garfo agora tá porque sou eu que conheço os planos que tenho para você diz o senhor planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano planos de dar a você esperança e um futuro então vocês clamaram a mim virão orar a mim e eu os ouvirei vós me procurarão e me acharão porque me procurarem em todo e de todo o seu coração ó gente eu já esmaguei todos ó como é que ela fica e ela esfria muito rápido tá ela endurece então eu vou fazer uma bolinha aqui para mim guardar para fazer o pão lembrando para vocês que a próxima receita agora a gente vai colocar aqui o modo de fazer esse pão confesso que foi a primeira vez e pensa num pão cheiroso maravilhoso saudável nutriente maravilhoso tenho certeza que vocês vai gostar porque ficou super macio olha para vocês ver então guarda a massinha de vocês aí no congelador ou na geladeira por quatro dias que a receita do pão eu vou estar colocando amanhã para vocês o link para quem for estar fazendo aí essa biomassa maravilhosa para vocês está tendo uma opção de tipo de pão para estar fazendo aí até o próximo vídeo se deus assim nos permitir e aí e aí e aí e aí e aí